Caso Silvana de Valinhos, São Paulo. Brasil, estamos em busca de mais evidências junto à Polícia Civil da cidade de Valinhos, São Paulo, sobre o caso do desaparecimento de Silvana Gomes de Oliveira, que até o momento continua desaparecida. Se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa comunidade Jornal Quick News. Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela. Estamos elaborando um conteúdo exclusivo para todos vocês no canal Jornal Quick News. Aguardem novidades em breve. Você pode aproveitar e se inscrever na nossa página no Instagram, hashtag Jornal Quick News, e também na nossa fanpage no Facebook, hashtag Jornal Quick News. Eu conto com você, Brasil! Sobre a alçada encontrada em Valinhos, o crânio e a arcada dentária, nós estamos aguardando o laudo pericial, porque supostamente dizem que seja da desaparecida Silvana Gomes de Oliveira. Vamos aguardar o resultado! Por enquanto são apenas falácias, nada de concreto. Assim que sair o resultado, nós traremos para você, Brasil! Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui na plataforma digital do Jornal Quick News. Eu sou o jornalista Claudemir Quick News e aqui o beiço do quiabo tem sabor da berinjela.